Tu foi inserido nesse mercado muito jovem, provavelmente os teus pais influenciaram já pra isso, ou você falou, não, eu quero ser artista e foi isso. Mano, o que eu me lembro, assim, tipo... Ficou um cinco, né? O pai sempre dá uma força. Que eu tava esses dias lembrando, eu lembro que... Sabe que eu lembrei, Neto, da Fabiana dublando o El-Chan, lembra? Que a Fabiana dublava Carla Pérez, alguma coisa assim, dançava as músicas e tal. E era ali na Gleba, não era? É. E ali eu, tipo, acho que foi o primeiro contato que eu tive com a música, com a dança e tal. E depois fui desenvolvendo isso. Mas eu sempre tive essa vontade, assim, de transmitir aquilo que eu sentia através da arte, sabe? Tipo, seja na dança, seja no canto, no me comunicar, escrever, compor. Sempre dessa forma. A minha visão de mundo sempre foi muito focada nisso. Tanto que números eu sou horrível. Mas traduzir o ambiente que eu tô, eu consigo com muita facilidade, sabe? Tipo, criação de texto, assim. A comunicação é a tua praia mesmo, né, cara? Sim. Por muito tempo não era. A minha maior dificuldade dentro de todas essas atividades era a comunicação. Tanto que meus pais tinham muita preocupação como que seria o meu futuro sem eu saber me comunicar. Porque eu não sabia completar uma história, sabe? Eu começava e no meio eu já passava pro fim e depois eu voltava pro começo e ninguém entendia nada, sabe? Hoje eu sei muito bem trabalhar isso, mas foi algo trabalhado não por mim, mas por todas as pessoas que me cercavam, sabe? Pra mim foi muito bom o tempo que eu tive de preparo no SBT, né? Que aí eu fiz aula de teatro com o Luíde, que é lá da prefeitura de... Ele de Santos ou São Vicente, Luíde? Era de São Vicente, não sei se ainda estava. É, né? E o Luíde me preparou, ficou um ano, assim, dando aula de teatro, foi onde eu consegui. Aí teve também o Paulinho Pestana, aqui de Santos. Então, tipo, foram pessoas ao meu redor, tipo, me puxando realmente. Eu lembro que eu tinha muita vergonha de me comunicar e eu já estava com essa missão de apresentar um programa. Então ele me levava pro... O Luíde me levava pro Extra, me levava pros supermercados e eu ficava olhando pra câmera, sabe? Aí não fica a tela e eu tinha que apresentar o programa olhando pra aquela câmera pra eu poder perder a vergonha de me comunicar com as pessoas. Então eu tinha que falar bem alto, sabe? Ô, gente, tá começando o programa e tal. Tá todo mundo que passava, ficava olhando, assim. Mas aos poucos eu fui perdendo esse... Eu fui destravando realmente a comunicação dentro de mim, né? Isso criou uma casca, né? Tipo, você criou, você vai calejando, chega uma hora que você faz tão natural que as pessoas... Nossa, ele faz tão natural, mas o quanto você já não passou de perrengue de vergonha... É verdade, gente. Pra chegar nesse ponto, né? Mas é, eu fazia minhas apresentações e saía correndo do palco, porque eu não... Eu queria até lá. É, não... Na hora de falar, eu não falava, sabe? Eu travava, assim. Tive isso ainda como criança, né? Como criança. Antes de eu começar a apresentar, eu podia acompanhar. É, porque foi um ano, assim, de teste. Um ano subindo e descendo a serra pra poder, de fato, entrar no ar, né? Um ano subindo e descendo a serra pra poder, de fato, da correr. Obrigado.